Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Lau do Léo. Pergunta da última semana. Sexo virtual é considerado traição? Sim ou não? Claro que é. Por quê? Tô cobiçando que não é meu. Cobiça. Cobiça é pecado. Mas não houve contato físico. Mas eu tô cobiçando que não é meu. E você? O que que acha? Sexo virtual é considerado traição? Sim ou não? Vamos pelo que a Bíblia nos ensina? Mateus 5, 28 nos ensina que Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para outra mulher de maneira impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, amados, o que a gente aprende? Que infelizmente ou felizmente todo e qualquer casado que cobiçar, que olhar outra mulher que ele tiver más intenções em relação àquilo que ele está vendo e a Bíblia não nos descreve que é somente uma pessoa física uma mulher física ou na parte virtual. Na verdade, o que nos condena é aquilo que está no nosso coração vindo a partir da mente e daquilo que nossos olhos veem. É por isso que a Bíblia também nos ensina que quando o seu olho te faz pecar é melhor que você o arranque porque isso pode te levar à condenação eterna. Sem contar que o homem quando faz esse tipo de cobiça ele usa geralmente a pornografia e pornografia não traz boas referências. Você está pegando referências mundanas para trazer para dentro do teu casamento que é considerado uma união santa por Deus. A Bíblia também diz que seja o seu leito sem mácula. Então tem que tomar muito cuidado quando você traz referências no mundo e sem contar que muitas das vezes o homem quer replicar aquilo que ele viu no conceito de pornografia usando sua esposa que ele deve amar e cuidar dela como Cristo cuidou da igreja. Então você acaba fazendo referências equivocadas e você acaba trazendo maldição para aquilo que tem que ser santo. O que precisa ser deixado claro é que muitos casais às vezes quando participam das nossas palestras ou até no curso do Casados para Sempre boa parte deles se manifestam em relação àquilo que a esposa deveria fazer e não faz. e usam até aquele versículo de 1 Coríntios 7 que ensina que o corpo da mulher não pertence mais a ela que ela não tem autoridade sobre ele mas sim o marido e vice-versa que o marido não tem controle nem autoridade sobre o seu corpo mas sua esposa e que ambos devem se satisfazer sexualmente e que eles não devem se separar a não ser que seja por um curto período de tempo para um momento dedicado à oração e que depois eles devem se ajuntar novamente para que Satanás não os venha tentar. E aí é onde muitos homens se pegam nesse ponto dizendo que suas mulheres não correspondem aos seus anseios sexuais como a Lau disse querendo que elas façam coisas que são ilícitas ou coisas até que vão contra a sua vontade ou seja, não existe um consenso sobre aquilo que deve ser feito. Então o que precisa ter de entendimento sobre o casal é que ambos precisam interagir em relação àquilo que é bom para ambas as partes e não apenas como um. Nós entendemos que como uma única carne não deve prevalecer o desejo e a satisfação de um dos cônjuges mas de ambos. A criatividade não é proibida no casamento e nem no leito. Você pode usar de muitos artifícios mas tudo tem que ser conversado tem que haver um consenso por parte do casal. Quando a mulher muitas das vezes se sente comparada ou se sente referência de alguma coisa ela perde o seu interesse porque ela está sendo obrigada a fazer um algo do qual ela não se sente confortável. Então busque o conforto entre vocês. Conversem. Tem tantas formas de ser feliz tem tantas coisas de criatividade que pode ser usada e que não são pecaminosas e também não são referências do mundo. Então não traga isso para dentro do teu casamento até porque essas referências quando você vê uma pornografia por exemplo a pessoa que está ali no ato que está sendo usada para ser supostamente uma referência de sexo prazeroso nada mais é do que uma mentira nada mais é uma simulação e para que você quer trazer a simulação para o leito do teu casamento? Então o mais gostoso é descobrir se reinventar mas não querer buscar referências das quais o Senhor não faz parte delas. Existem mulheres que às vezes nos posicionam que por exigência dos seus maridos passam muitos medos muitas angústias e que a relação sexual acaba não sendo boa. Algumas também relatam em que boa parte ou algumas sugestões que os maridos colocam elas não querem realizar e não necessariamente está escrito na Bíblia que não pode. Tem muitas coisas que as mulheres não querem fazer e que não há base bíblica para dizer não faça. Uma delas por exemplo é o sexo oral onde a Bíblia não nos ensina que não deve fazer e nem que deve fazer. Porém existe um entendimento que deve ser feito entre ambos marido e esposa para que haja esse consenso de que se for legal se for bacana para ambos ok não é algo que foge daquilo que Deus colocou para o casal. se torna pecado como existe quando existe a obrigação sexo não é obrigação sexo é a vontade de estar e muito cuidado também para determinadas situações onde você quer obrigar o outro a fazer o que você bem quer não é assim com certeza se uma coisa provoca desconforto com certeza existem outras que não e mulher simplesmente não diga não pelo menos converse a respeito ou pense a respeito muitas mulheres são incisivas não vou fazer isso não faz isso é fulana cicrana que faz imagine é um absurdo e talvez não é esse bicho de sete cabeças que você está pensando nada mais tem problema não cria um monstro sendo que às vezes é uma coisa muito simples então o dialogar a respeito é muito importante diálogo acima de tudo e nós temos certeza que o senhor vai continuar abençoando o seu casamento em nome de Jesus que o senhor continue abençoando você e a sua família e o nome dele seja glorificado na sua relação no seu casamento na sua família em nome de Jesus sejam felizes até a próxima até